Alderlan Patrício e Hudson Moraes, ambos de 29 anos, foram presos no último sábado pela equipe da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. A dupla foi presa na Zona Leste de Manaus. Os dois são suspeitos de participação no latrocínio do sargento da Polícia Militar, Manuel Altemar Gundim, que tinha 43 anos. O crime ocorreu na noite de sexta-feira em um mercadinho na Rua Marginal, São José, Zona Leste de Manaus. Segundo informações da polícia, logo depois do crime, os investigadores entraram em campo e identificaram os dois veículos que foram utilizados na ação criminosa. Uma motocicleta e um Corsa Classic, que pertencia a Hudson, que além de praticar arrastões, também fazia corridas de aplicativo. O trabalho foi uma cooperação de vários órgãos da segurança pública. Primeiramente, a Delegacia de Homicídios deu o atendimento, fez um local de crime de excelência, repassou as informações para a Delegacia de Roubos e Furtos, tendo em vista que se tratava de um crime de latrocínio. E aí a equipe da DRF, juntamente com o Cerco Inteligente, o Paredão, que fez um trabalho fundamental na identificação das placas dos dois veículos usados no crime, nós conseguimos chegar nesses primeiros dois indivíduos que foram flagranteados. Não podemos esquecer também do trabalho da Polícia Militar, que nos apoiou na abordagem dos veículos. Então a Polícia Militar foi fundamental também nessa abordagem dos veículos. A moto utilizada no dia do latrocínio foi apreendida durante a ação. Em depoimento na Delegacia, Hudson confessou que prestou apoio logístico no crime, com o veículo Corsa Sedan. Os dois presos foram indiciados por latrocínio e devem aguardar a disposição da Justiça. As investigações continuam e a polícia segue a procura de Salomão Pinheiro, conhecido como Feijão, e Matheus Souza, conhecido como Macaquinho. Quem souber o paradeiro de um dos procurados pode denunciar através do 181. Sua identidade será mantida em total sigilo.